Ministro, o senhor esteve em Belo Horizonte aproximadamente uns dois, três meses, no almoço lá no Alvedere, e eu me lembro que naquele dia mais um ministro tinha caído do governo Dilma. E eu perguntei para o senhor se o senhor tinha receio de cair, o senhor disse para mim que tinha sim, devido que vinha acontecendo. Agora, mais um ministro cai. Eu queria que o senhor faça essa avaliação rápida desse governo que está se pautando por ministério corrupto, ministros corruptos, e o senhor ainda permanece com medo de cair. Não, eu estou com medo não é de cair, é com medo de você dizer que esse governo está se mantendo, ou está se caracterizando como de ministros corruptos. Na verdade, veja bem, o governo tem 37 colaboradores como ministro, eu acho até que tem ministro demais, mas são 37. Primeiro vamos fazer essa conta, 37 tira apenas 6. Eu acho também que 6 não é pouco para os poucos meses, mas você também tem que olhar pelo outro lado. É que eles foram punidos de uma certa maneira. Claro que só quem vai punir mesmo é a sentença judicial, é o inquérito que vai ser realizado. Eu, como um dos 37, eu lhe digo a mesma coisa que eu disse, deixar de ter medo eu não tenho. Eu tenho medo, mas eu tenho ao mesmo tempo a consciência de que tudo que eu estou fazendo, estou fazendo de uma forma honesta, de uma forma transparente, e isso haverá de prevalecer, que Deus me ajude.